Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês três ideias que podem fazer a diferença na decoração do seu banheiro. E como tudo aqui em casa foi feito por nós, nós também fizemos todo o banheiro. Ele já está nessa configuração há três anos, mas mesmo assim, como nós nunca mostramos aqui para vocês, nós decidimos mostrar. E a nossa primeira ideia é como reutilizar aqueles carretéis de madeira que a gente acha por aí e transformar em um espelho. Vamos para o passo a passo. E a nossa ideia é transformar, sabe o tampo do carretel? Em um espelho. Para isso eu vou fazer a técnica da pátina, tá? Ela tem os dois lados, olha, esse lado aqui, só que eu não vou usar esse para ficar à frente do meu espelho. Eu vou usar esse daqui, já está colorido, mas não tem problema se o seu não tiver, tá bom? É bem simples. Eu já dei uma lixadinha nela porque ela estava com tinta aqui em cima que eu uso para fazer alguns trabalhos aqui. E eu vou usar tinta acrílica fosca e tinta PVA também. E aí as cores você decide porque a técnica vai ser a mesma, tá? E tenho aqui, olha, esse pincel. Para quem não consegue fazer pátina ou acha que não vai dar certo, esse pincel aqui da Condor, ele facilita a hora da gente fazer a pátina, tá bom? E não tem segredo, gente. Eu vou começar com essa tinta rosa, que é um rosa escuro. É a tinta PVA, tinta para artesanato. Olha, essa daqui é a trincha da pátina, mas você pode fazer com o pincel ou com a trincha que você tiver em casa, tá? Eu vou usar as duas para vocês verem como é fácil. A tinta já está aqui, olha. Vou tirar um pouco o excesso. E aí eu vou passar sem parar da ponta até a outra ponta, com a mão leve. E eu posso repassar quantas vezes eu achar necessário. Aqui eu estou seguindo os veios da madeira, para a nossa pátina ficar mais bonita. Olha, agora eu vou usar outra trincha. Eu faço isso daqui. Vou umedecer bem a ponta e tiro o excesso. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Olha, gente, já passei aqui. Percebam que eu fui repassando as cores uma em cima da outra. Tá? Olha, o amarelo no roxo, o amarelo no verde. E aí o segredo da pátina é esse. É você brincar com as cores e ter a mão bem leve na hora de aplicar a tinta. Tá? Nas partes que a gente carrega um pouquinho mais, o que a gente pode fazer para dar uma apagadinha? Eu vou usar a tinta acrílica branca. Tá? Mas você pode usar uma cor mais clarinha se você quiser também. Um verde bem clarinho, alguma cor que combine aqui com todas essas cores. E a gente vai fazer a mesma coisa, olha. Só a pontinha do pincel, tira um pouco o excesso. E aonde tá mais escura a tinta, onde eu carreguei um pouquinho mais, a gente vai passar por cima. Olha, gente. Prontinho. Já deixei secar aqui uns 25 minutos. E agora eu vou dar uma lixada só para dar um acabamento mais fino nessa madeira. Porque a tinta PVA, às vezes, ela deixa um acabamento mais grosseiro. Então eu vou fazer aqui só para ficar mais lisinho mesmo. E bem de leve. Já retirei o pó aqui. E agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar um acabamento nela. Você pode fazer o acabamento com cera, você pode fazer com verniz, com verniz spray. Aí fica ao seu critério, tá? Até aquele verniz acrílico transparente também funciona. Só que como eu quero dar um ar um pouquinho mais envelhecido, eu vou aplicar aqui em cima um verniz fosco. Porém, um verniz fosco mais escuro que a minha madeira, tá? Porque ele vai ficar com um arzinho mais envelhecido. O verniz que eu tô usando é o verniz base água. Só que eu vou aplicar uma demão bem fininha, para ele não ficar aquele aspecto grosseiro também. Até mesmo porque essa pátina, ela já tem esse aspecto grosseiro. Então eu não quero deixar mais, tá bom? Olha, gente, prontinho. O verniz já secou e olha como fica bonito. E assim, você não precisa fazer só um espelho. Isso daqui dá para você fazer em móveis, bancos, até na parede, se você quiser. A técnica é a mesma. E vocês perceberam que o verniz, ele dá aquele ar mais envelhecido e parece que ele deixa a cor mais uniforme. Parece que junta todas as cores e fica bem mais bonito. Então se você for fazer aí na sua casa, procure sempre usar o verniz que eu acho que fica bem mais bonito. E para fixar esse espelho, a gente tem várias opções de cola para fixar esse espelho aqui. Eu tenho aqui, olha, o espelho fix da Tecbond. Tem o prego fácil, cola instantânea, cola tudo. Dá para você usar também o silicone. Você pode usar a cola de contato. Aí fica a seu critério, tá bom? Eu vou usar aqui a cola instantânea que para mim é mais rápido, tá? E bem mais fácil. Mas as outras colas também fixam muito bem, tá? E aí a gente aplica umas gotas. Aqui, olha, eu vou colocar um pouquinho. E aí a gente coloca o espelho aqui em cima. E dá uma pressionada ou coloca livre, alguma coisa. O meu carretel tem 60 centímetros. Esse espelho que eu vou fixar aqui no meio, ele tem 46. E o nosso espelho ficou assim. De repente, se você quiser pintar de uma cor chapada, se você quiser deixar na armadeira, também não tem problema, tá? E é só você usar a sua criatividade. Mas que sirva de inspiração aí para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês mais uma dica de reutilização para fazer uma luminária. É que você pode usar uma lata, você pode usar qualquer material que você tenha aí na sua casa. Então, vamos para o passo a passo dessa luminária. E para fazer a luminária, eu vou usar uma forma de vela. Que são aquelas esferas que vêm as duas partes. Eu vou usar essa parte que está aberta, tá? E o que eu fiz? Eu já lixei. Eu usei essa esponja abrasiva para dar uma lixadinha nela e preparar a peça para pintura. E já pintei por dentro com tinta spray, tá? E você pode usar também uma lata, pode usar qualquer coisa que você tenha aí na sua casa para criar a luminária. Como eu já pintei por dentro, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pedaço de papel aqui dentro. E vou colocar em cima de uma lata vazia. Para apoiar aqui, olha. E aí eu tenho certeza que a tinta não vai entrar aqui e manchar por dentro. Eu vou usar a Color Jean Arte Urbana, tá? Como não é uma peça que eu vou ficar manuseando muito, eu não vou aplicar o primer. Até mesmo porque essa tinta tem uma fixação ótima na maioria dos materiais, tá bom? E como eu sempre explico aqui, agita a lata em movimentos circulares, forre a mesa e faça no local arejado. Olha, eu testo. Tá saindo bem? Eu vou aplicar uma demão bem fininha, como eu faço com todas as tintas sprays. Olha, gente, prontinho. Já apliquei a segunda demão. E agora é só a gente aguardar secar e instalar a luminária. E a nossa luminária ficou assim. E para prender essa luminária aqui, eu tinha um ponto de luz bem aqui. Eu coloquei aquele fio paralelo mesmo. Prendi lá em cima com um ganchinho e desci. E usei um bocal para abajur, aquele que já vem com a rosquinha. Para poder segurar aqui onde tem o furo. Se você não for fazer com esse tipo de material que eu usei aqui. Se você for fazer em uma lata, você faz o furo também. Que dê ali certinho para você poder rosquear e segurar. E eu usei essa lâmpada bola, que eu acho ela muito bonita. Eu acho que deu uma aparência bem melhor para essa luminária. E a claridade aqui no banheiro também fica muito melhor. E a nossa terceira ideia é que você use aquele aparador. Que você já não usa mais. Você já enjoou dele na sala. Traga ele para o banheiro e transforme em uma bancada para o seu banheiro. E também aquela saladeira que você não usa mais. Uma bacia, qualquer coisa. Dá para transformar em uma cuba. Nós já mostramos como fazer esse tipo de bancada. Lá no Ateliê e na TV. Eu vou deixar o card aqui. Porque nós já postamos esse vídeo aqui no canal. E vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo também. Nós falamos em três ideias aqui para o banheiro. Mas dá para você fazer várias outras coisas. Como por exemplo aqui nós colamos um tecido adesivo no azulejo. Esse tecido eu colei e depois impermeabilizei com um verniz fosco. Um verniz base água porque ele não deixa amarelar com o tempo o tecido. Então ele vai estar sempre coloridinho assim. E também recortei algumas partes do azulejo. E distribui aqui no banheiro desta forma. Para dar um colorido a mais e deixar bem mais alegre também. E aqui na bancada do meu banheiro eu não gosto de muita coisa. Então eu deixo sempre o sabonete líquido. Deixo um aromatizador também. E deixo sempre uma plantinha. Essa daqui é artificial. Porque eu já tentei várias plantas aqui dentro do banheiro. Tem flor que dura um pouquinho mais. Outras não tanto assim. Então eu optei por deixar uma plantinha artificial. E sempre eu estou trocando também. Essa plantinha vai para outros lugares da casa. Eu trago outras para cá também. E aqui embaixo na bancada eu uso um cesto de vime. Que eu já pintei aqui no canal também. Para guardar secador, escova de cabelo. E os produtos que a gente usa no dia a dia. E assim mantém toda a organização também. A minha porta aqui. Desse lado eu optei por deixar ela na madeira mesmo. Então eu só dei uma lixada nela. Invernizei. Mas pelo lado de fora ela é colorida. Ela é listrada. Que é uma outra ideia também. Que você pode usar aí nas portas da sua casa. E deixar a casa mais alegre. E além da porta colorida que faz a diferença na decoração. Um objeto ou outro. Aqui no banheiro eu procuro manter também outras coisas coloridas. Como por exemplo o tapete. Que eu uso na verdade uma toalha para sair do box. Eu uso toalhas coloridas aqui. Porque eu acho que faz toda a diferença nesse banheiro colorido. E aqui eu coloquei a foto da nossa inspiração. Que nossa inspiração veio de usar um pouco esse colorido que tem a Frida Kahlo. Então nós colocamos um quadrinho aqui de resina com a foto dela. Mas de vez em quando a gente coloca outros quadrinhos também. Para ir sempre mudando. Porque a nossa ideia aqui no canal é essa. Que você vai reaproveitando. Vai reutilizando. E vai mudando toda a decoração da sua casa. Para você ter uma casa nova todos os dias também. Então você pode colocar não só um. Mas você pode colocar vários quadrinhos também dentro do banheiro. Pode brincar com o colorido. E se não gosta do colorido. Não tem problema. Pode fazer também em outros tons mais fechados. Mas deixe o seu banheiro à sua cara. E nós temos uma outra novidade também. Que é o seguinte. Como nós nunca tínhamos mostrado o banheiro para vocês. Esse banheiro já está nessa configuração há três anos. Agora nós vamos mudar toda essa decoração aqui. Vai ficar totalmente diferente. Então continua ligadinho aqui no canal. Que logo logo vocês vão ver o diário de reforma aqui do banheiro. Que nós vamos transformar tudo novamente. Só que dessa vez junto com vocês. E é isso gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu nunca tinha mostrado o banheiro. Era uma coisa que vocês me cobravam bastante aqui no canal. Mas espero que vocês tenham gostado. Espero que essas cores tragam alegria para vocês. Tragam inspiração também. E vocês viram que é muito fácil a gente decorar. Reutilizando materiais que iriam para o lixo. Às vezes aquele aparador velho que você não quer mais usar. Que você enjoou. Dá para você transformar em outra coisa. Uma lata. A moldura do espelho também. Que você não precisa usar só o carretel. Você pode usar um pedaço de madeira. Um pallet. É só usar a criatividade. Colocar um pouco de cor aí na sua vida. Você vai ver que vai ficar muito mais alegre. E é isso gente. Em vez de você ficar aí tristinha. Amoada na sua cama. No seu sofá. Na sua cadeira. Tenta mudar. Você já experimentou mudar? Já experimentou levar um pouquinho de cor para a sua casa? Faz isso e você vai ver como toda a energia muda. E eu tenho certeza que você vai ficar muito mais alegre. A sua casa vai ficar muito mais colorida. E consequentemente você mais feliz. E é isso. Se você gostou do vídeo. Deixe o seu like aí para a gente. Se você gostou bastante. Quer deixar a gente mais feliz. Compartilhe nas suas redes sociais. E marque aquela sua amiga. Que está precisando de um pouquinho de colorido. Na vida dela. E se você é novo aqui no canal. Achou esse vídeo por um acaso. Dá uma olhadinha em outros vídeos nossos. Se você gostar. Não deixe de curtir. Compartilhar. E é claro de se inscrever aqui no canal. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.